E aí, Tret? Beleza com vocês, galera? Olha isso. Tem alguma dúvida sobre algum deles? Vamos para o vídeo rapidinho, que isso aqui é só uma prévia. Vamos lá. É isso aí, galera. Voltando, então. Galera, está aí o reloginho. Isso aí é uma boa variedade do que a gente pode ter de enroladores de linha, vamos dizer assim, na nossa pescaria. E a gente pode aplicar cada um deles para um tipo de pescaria. Então, a gente tem aqui carretilha de perfil baixo, spincast, carretilha de perfil alto, redondo, molinete, carretilha redonda, perfil alto, redondo, marítima, fly. A gente tem de tudo aqui, tá? Então, a gente vai falar num outro vídeo como ou qual pescaria se aplica, qual equipamento desse. Mas esse aí eu vou depender de vocês, galera. Eu preciso que vocês façam as perguntas, tá? Estão aqui todos os equipamentos para vocês. E vocês vão perguntar. Você tem mais dúvidas do quê? Sobre a carretilha de perfil baixo? Bonita, hein? Ó, Banggood, tá lá na Banggood, o link dela tá na descrição. Spincast, iniciante, bacana, também tem o link dele aí embaixo. É da Banggood, hein, galera? Uma carretilhazinha de perfil alto, redondo, também é da Banggood, tem o link dela. Molinete, também é da Banggood, também tem o link dele. Se não tiver o link dele, que eu acho que tá em falta, eu vou deixar um equivalente, tá, galera? Marítima, a carretilha é marítima, pra peixão pesado. Também tem o link dele aí embaixo, aí, Banggood. E também uma carretilhona de fly pra vocês aí. Então, a gente podia fazer até um jogo, né? Onde parar a gente fala, por exemplo. Podia falar desse ou desse agora. Mas vamos lá, eu quero que vocês falem aí. Vocês querem saber o próximo vídeo sobre o quê? As utilidades da carretilha de perfil baixo, do Spincast, do perfil redondo, do Muninete, da Marítima, do Fly. Vamos lá, galerinha. O próximo vídeo falando de um desses equipamentos aqui, é você que manda, tá? Então, sugestões geral, geral, geral aí embaixo, hein, galera? Tá? Então, fala, 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 geral aí embaixo aí, que a gente grava pra vocês. Tá bom? Então, já sabe, ó, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Entra nos links lá. Eu vou deixar o link. Se você se interessou por algum desses produtos, eu vou deixar o link de todos eles aí embaixo pra vocês. Tá? Cada um, um deles vai encaixar no seu bolso. Um deles, ou mais de um, vai encaixar nas suas pescarias. Tá bom? Mas sobre as pescarias a gente vai falar conforme as votações aí embaixo que eu vou deixar na mão de vocês. Tá? Escolham que a gente vai falando de acordo com a mais votada até a menos votada. Tá bom? Então é isso. Sugiram, falem. Se inscrevam no canal, favoritem o vídeo. E é isso aí. E valeu. Valeu não. Vamos pra roleta? Ih, vai cair aonde? Não sei. Tchau. 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 Obrigado.